Sou-me Campo, estou aqui porque eu preciso saber o que é que se vai passar aqui no futuro da música em Portugal, isto tudo não está fácil, está cada vez pior, os outros querem tocar, não têm sítios para tocar. E também do Orfeandaria, porque estou a trabalhar lá, quero saber o que é que isto vai ser. Queres saber o futuro? O futuro! Vamos então adivinhar o futuro? Está bem. Primeiro da Escola de Música do Orfeandaria. Vamos! Vamos! Professor Mocamo, como é que se adivinha o futuro? Agora estou-me curioso, como é que isto se faz? Professor Mocamo, adivinha o futuro, através do café. Do café? Do café Mocamo? Não, do café Delta. Então porquê? Professor Mocamo, porquê que é o Delta? Porque o café Mocamo acabou ontem, então só tem café Delta. Café Delta também é muito bom para adivinhar. Ah, tudo bem, então ele bebe o café, é isso? Não, isso é estúpido. Você precisa para o campo, bebe café e compor adivinhar o futuro. Não há café! Precisa para o campo, adivinhar o futuro, olhando para o café, olhando. Ah, está bem. Vamos começar? Vamos começar então! Vamos começar! Vamos começar! Bah! Oi! Então, o que aconteceu? Está quente a chave, não aconteceu nada! Está quente, está quente! Está quente! Está quente! Está quente! Está quente! Está quente! O professor Mocamo está a ver uma coisa escura! Então o que é? O que é? O que é? O que é que se passa? É o café estúpido! Ah! O café... O professor Mocamo está a ver uma nuvem por cima da escola! Uma nuvem? Sim! A escola vai fechar! Não! Sim! Não! Em Agosto a escola vai fechar! Em Agosto o professor Mocamo está a ver uma nuvem por cima da escola! Uma nuvem? Sim! A escola vai fechar! O professor Mocamo está a ver outra nuvem! Ah! Aonde? Ali! Mas tu não veis nada! Tu não prestes! Eu é que falo o café! Está a ver? Uma nuvem! Outra! Por cima da escola! A escola vai fechar! Não! Sim! Quando? No Natal! Oh! Mas é outra interrupção antiga! O professor Mocamo! É normal! É! Então, espera aí! O professor Mocamo está a ver outra nuvem! Sim! Por cima da escola! Ai! Não pode ser! Pode! A escola vai mesmo fechar agora! Quando? A escola vai fechar na Páscoa! Oh! Oh! Professor Mocamo! Está a brincar comigo! É outra interrupção letiva na Páscoa! Já é terceiro! Está a brincar comigo! Só que está a enganar! Não estou 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 a enganar! Pessoa! Mocamo é crack! Com o professor! Mocamo é crack com café! No campo! Café Delta! É bom para falar com espírito! Com pessoas mortas! Com... Para falar com espíritos! Vai falar com pessoas mortas! Com espíritos! Está bem! Está bem! Pronto! Vamos lá! Professor Mocamo! Eu agora já me disse o do Orfeão! Que não foi grande coisa! Mas pronto! Eu acredito em si! Agora eu queria saber era da música em Portugal! Da música! A música! Os concertos! Professor Mocamo já disse que vai falar agora com espírito! Porque a fedelita é bom para falar com pessoas mortas! Com espíritos! Sim! Professor Mocamo vai falar com espírito de Vitorinho da Almeida! Não! Espírito! Vitorinho da Almeida! Oh! Professor Mocamo! Mas esse está vivo! Vitorinho da Almeida está vivo! Está vivo! Vira outro dia com a obra de Mareza! Ela não adora assim os olhares e umas cebras assim! E ela... Professor Mocamo então vai falar com o espírito de Maria João Pires! Oh! Oh! Maria João Pires também está viva! Está viva! Como era? Está viva! Ah! Até nunca mais eu nem falar dela! Foi para o Brasil! Fugiu! Disse que tinha lá uns amigos e tal! Umas capirinhas e coisas e... Ah! Está viva! Professor Mocamo! Ah! Para falar com espírito de Xopan! Ah! Desculpa! Está bonito! Ok! Previsão! A música! A música! A música está mal em Portugal! Está! Está! Como é que ele sabe? É mesmo ele? É ele! É ele! Olha! Há muita crise na música! Ah! Sim! Ele está bem informado lá em cima! Deve ser ele! É ele! E ele está dizendo! Manel! Queres fazer mais conselhos distensais de Portugal? Tenho! Vou para onde? Ele diz! Ele está de sair de Portugal! É isso! Lá fora está melhor! Lá fora está melhor! Está mesmo mal! Deve ser mesmo ele! É ele! O Xopá! Ele! Manel! O Xopá está a dizer! Ui ui! Manel! Toca a minha música! A música do Xopá! Para a cliente não tem nada! Para a cliente não tem nada! Não! Ele está a dizer! Toca a minha música no piano! No piano! Sim! É o seu tocar piano! Ele está a dizer! Aprenda a tocar piano! É mais muito carinho! Não! Está só comigo! O espírito tem sempre relação! Quando o espírito diz uma coisa é sempre relação! Mas você está bem ganhando! Não está? Não! Você veja lá! Eu não sei não! O Xopá era polaco! Como é que ele o entende? Ele lá em cima tem legendas quando eu falho! Oh! Tem legendas! Tem nada! É verdade! Então! Você não tem nada! Pessoa no piano nunca encana! Pessoa no piano vê! Fala com pessoas mortas! E vê pessoas mortas! Vê pessoas mortas! Sim! Pessoa no piano às vezes vê avó e avô! Então! Mas aonde? Em fotos!